O que é isso? Ai! Hey, Makers! Eu sou o Maurício Lucon. E eu sou a Luluca. E você está no canal 3D Makers Brasil! Luluca, você me trouxe aqui para um jogo que eu já joguei, mas eu estou vendo que tem umas decorações de Natal, umas coisas... E da primeira vez você me trollou nesse jogo. É, tio, mas assim, você já conhece esse jogo? Porque é a mesma coisa, né? Então só está com o tema de Natal, só isso. Ah, então é o mesmo jogo. Eu já sei tudo já desse jogo, sabia? Ó, pega a mamadeira na geladeira. Já vou lá na geladeira, que eu sei que é aqui. Vou pegar que está muito... Está com desenhinho, você viu? Olha, você viu os desenhinhos ali. É porque agora o neném cresceu. Será que são desenh... Opa! Joguei a mamadeira no chão. Meu Deus. Prendi ela lá. Não. Olha lá, vou pegar a mamadeira aqui. Pega a mamadeira. Fechar. Olha lá. Olha que bonitinho. Foram os pandinhas que fizeram esses desenhos. Foram os pandinhas? Foram os pandinhas. Entendi. Foram os pandinhas. Eu vou lá levar para o bebezinho. Olha que coisinha mais lindinha, neném. Isso, olha que cara bonitinha. Eu lembro, inclusive, dessa cara. Já fez as necessidades dele. Já fez totozinho. Tem que ir lá trocar o bebê agora. Leve o bebê ao fraudário. Dessa vez você não... Ó, ele está com machucadinho na perna ali. Tadinho, ele caiu, tio. Da outra vez você me trollou aqui. Por quê, tio? Porque, ó, eu coloco o bebê aqui. Ele está aqui. Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui, ó. O bebê está aqui. A hora que eu vou lá pegar a fralda, ele some. Some. Você não vai me trollar dessa vez, porque eu já vou saber e não vou. Quer ver a hora que eu virar? Olha lá. Não está lá. E ele já vai estar lá, ó. Você já conhece, né, tio? Tio, ah, tio. Troquei o bebê. Vou levar o bebezinho para a cama. Tio. Vou bater com a cabecinha dele aqui de novo, ó. Toque, 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 toque. Eu preciso falar uma coisinha para você. Hã? Uma coisinha bem importante. Qual é a coisa muito importante que você tem para falar para mim? É assim, nesse jogo, ele é a mesma coisa do outro. Ó, vou colocar no berço. É no berço que tem que pôr? É no berço. No berço, coloca... Olha que bonitinho ele sentou. Uma coisinha. Tem uma coisinha diferente. Você tem que sair pela porta. Ah, agora tem que sair pela porta? Mas só isso que mudou. Só fizeram o jogo um pouquinho diferente. Ah, tranquilo. Tranquilo para mim. Vou apagar a luz. Ó, e dessa vez eu não vou bugar o jogo. Não vai, tio. Porque da outra vez bugou o jogo comigo dentro. Tivemos que voltar. Se vocês, migulhinhos, não viram, eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo Baby... Baby Yellow. Baby Yellow. A gente fez o Baby Yellow e o Baby Lírius. O Baby Yellow eu vou deixar aqui em cima e no descritivo eu vou deixar o Baby Lírius. Beleza, então. Então, agora... Ó, tio, o que você pode fazer? Você pode assistir a TV, você pode fazer tudo, mas... Ou você pode sair pela porta. Você que decide. Ó, tem duas opções. Aí você pode esperar mais um pouquinho para você sair ou você já pode sair agora. Você que decide. Olha, agora tem um coelho aqui, ó. É. Você que decide. Você quer sair agora pela porta? Mas ali está falando para esperar os pais. Então você não quer sair pela porta? Não, eu vou sair pela porta porque eu sou corajoso. Nossa, mas já assistiu? Já, já. Opa, está diferente aqui, hein? Não, tio, mas o jogo é igual. Não é igual não, hein? Número 9. Eita. Número 11. Provavelmente esse aqui já está fazendo o número 10. Número 10. Está com o número 8. E o número 7. E? E? Está trancada. Volta um pouquinho? Opa. Vira ali um pouquinho? Para cá. Isso, tem o outro corredor. Opa. Ali temos um coelho montando para o outro. Viu vocês? Um elevador. Ih, mas aí isso aqui já está diferente, hein? Não. Isso aqui você já está me... Ó, vou chamar o elevador. Ai, tio. Como é que chama o elevador? Elevador. Não. Aperta o botão. Ah, é mesmo. Aí chegou o elevador. E tem um símbolo ali, viu? Ai, meu Deus, tio. Parece uma aranha meio... Eu não sei o que é isso, mas é... Meio macabra. Vai entrar nesse elevador? Eu já... Mas eu acho que eu já estou dentro já. Mas vai fechar tudo? Não, 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 não. Vamos lá, eu sou corajoso. Nossa, tio, você está bem corajoso. Esse aqui parece aquele que você foi lá no... No coisa que cai, assim. É verdade. É verdade. Bob, cruelinho, eu sei o que você procura, mas você não encontrará aqui. É mesmo. Agora eu estou começando a ficar nervoso. Está ficando nervoso. Agora eu estou começando a ficar nervoso, porque eu estou preso dentro do elevador. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, tio. Está tremendo, Lu? Está tremendo. Está tremendo, Lu, está tremendo, Lu. Está tremendo, Lu, está tremendo, Lu. Está tremendo, Lu, está tremendo, Lu. Ai, tio. Meu Deus. Ai, nossa, até comi cabelo aqui. Nossa, tio. Eu vou me arrumar na cadeira aqui. Nossa. Comeu cabelo? Comeu cabelo rosa? Comi cabelo rosa? Meu Deus do céu. Porque, tio, fica com defeito. E o bebê? E o bebê? Será que ele... Mas eu saí em outro lugar. Eu estou com medo agora. Eita, tio. Vou pegar as cartas da pessoa. Olha o que diz ali, tio. Ali, ó. Aqui, ó. O que diz aqui? Siga o coelho branco. Vou seguir o coelho branco com os olhos verdes. Nossa. Vamos. Tem que seguir o coelho branco. Vamos. É porque você é a Alice, tio. Você é a Alice? Você tem que seguir o coelho branco? Eu sou a Alice. Alice. Aqui, ó. Abrir. Eu estou indo muito... Eita! Como assim? Ah, não. Como assim? Pegue o bebê, tio. Pega o bebê. Está mandando você correr atrás do bebê. Correr atrás do bebê? Correr atrás do bebê. Vem cá, menino. Vem cá, pega eu. Pega... Quase que eu peguei ele, Lu. Quase que eu peguei ele. Onde ele está? Cadê? Está na cama? Não. Está no armário? Não. Ali, na cozinha. Na cozinha. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Sumiu de novo. Ai, tio. Menino danadinho. Aqui. Pega. Vem aqui. Cadê você, menino? Tio, agora você tem que estar me investigando. No apartamento, aí. Dá uma investigada aí no apartamento. Vê o que tem dentro da geladeira. Vê o que tem aí, né? Ó, pegue o disco. Joga o disco. Meu Deus! Viu? Vem aqui. Vem aqui. Sumiu. Ai, tio. Pegue a xícara, a caneca. Vou pegar a caneca. Vou pegar um pouquinho de café. Você vai pegar o cafezinho, tio? Vou pegar o cafezinho. Essas horas de você ir tomar cafezinho. Vou deixar aberto o forno. Vai deixar aberto? Não, vou fechar, porque senão pode bater a perna. E aí machuca a minha perna. Exatamente. Vamos lá. E o tio, viu? O que mais tem? Dá pra escutar música? É, não sei. Tem um disco perdido aí, ó. Opa! Vamos pegar o disco. Pegar o disco, então. Disco. Eu coloco. Aqui tá muito diferente, hein? Tá diferente, né? Colocar o disco. Tocar. Tocar o disco. Mas, ó, mandou você dar uma investigada aí no apartamento. Então, dá uma investigada. Vê o que tem. Dá pra tocar? Precisa de música para tocar. Hum, precisa de música. Por quê? Mas tá tocando aqui, ó. Não, tio. Mas pra tocar o piano, você precisa do quê? Partitura. Ah, aqui, ó. Essa? Não é música de piano. São tolices musicais. Então, isso aqui não adianta pra mim. Eu vou pegar. O que mais tem pra pegar aqui? Dá uma investigada aí. Tio procura um pouco. Tem uma pizza aqui. Olha, o que é aquilo ali? Em cima da mesa ali, ó. Opa! Um pedaço de partitura. Deixa eu colocar aqui. Um de três. Ah, então agora eu tenho que procurar o resto das partituras. Olha lá. Essa aqui é a parte um. É a dois. É a dois. Opa, então eu coloquei no lugar errado. Não, não. Você tá no lugar certo. Tá no lugar certo. Tocar piano. Não dá pra tocar piano. Porque precisa de mais uma parte. Porque precisa de mais uma parte. Opa! Quase que eu fiquei tonto. É o bebê ali que fica rindo de você. Cadê ele? Ele tá rindo da sua cara, mas ele vai ver. Ah, ele tá ali, ó. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Ai, quase, tio. Quase pegou esse bebê, viu? Cadê? Ó, investiga aí. Vê se tem essas músicas de piano pra você. Tem mais um disco aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Vai deixar ele? Vai ficar perto do... Tá bom, então. Tem que procurar a música lá, né, tio? Será que usaram... Deixa eu ver se tá no lixo. Que lixo? Porque, às vezes, foram lá, fizeram o número dois e usaram a partitura pra... Ai, tio, que nojo! Por isso que eu fui procurar no lixo. Ai, que nojo, tio! Olha, nas praias de Halle, sonho da Cacilda. Uma placa amarela. Cabeça para baixo. Olha lá, ó. Não dá nem pra trocar. Mas olha que legal. Mas vamos atrás da partitura. Vamos, vamos, tio. Vamos fazer a partitura, a partitura. Outro disco, ó. Outro disco? Vamos colocar o disco lá pra você organizar. O neném tava aí, você viu? O bebezinho tava aí. E ele se esconde toda vez. Cadê? Agora ele tá lá na cama. Vou pegar, porque não tem pra onde ele fugir. Ih, mexeu. Aqui! Aí, ó! Ah, ele me ajudou. Ele me ajudou. Me ajudou. Ajudou, viu? Ele não tá querendo te ajudar, não. Acho que ele tá pra gente. Ó, agora eu coloco aqui. Pronto. Ó, agora você vai tocar, tio. Aê, ó. E ele veio aqui pra escutar minha música. Olha, tio, e esse desenho aí? Parece o quê? Ele parece... Parece ele. Parece ele, não parece? Quem? Ai, meu Deus. Gente, só... Nossa, ele voou ali, hein, gente. É pra pegar... Não foi pegar ele. Isso é um interruptor? Isso é um interruptor? Eu tenho que ir lá. Olha ali, tio. Não. Cadê? Ali. Aonde? Volta. Ali. Ali, ó. Não, volta. Volta. Isso, ali. Ali, ó. Do lado. Aqui. Mas se eu apertar, eu vou tomar um susto. Ah, abriu uma passagem secreta. Tô ajudando você, hein, tio. É que eu encontro. Abriu uma passagem secreta. Tô ajudando, hein. Isso é... Ó. Top. Mas agora eu não vou mais falar nada, tio. Agora eu vou deixar você aí jogar esse jogo. Mas o bebê ficou lá de novo. Olha, tem um mural aqui. Tio. Tá tremendo. Tio. Tá tremendo. Tá tremendo. Tá mandando você pegar. É, eu tenho que levantar, né? Levantei. Peguei o disco. Ai, meu Deus. Tá mandando você escutar agora. Tem que levar lá pra escutar, né? Eita. E agora, tio? Ó, já aprendi, hein? Já. Ó, tá profissional. Você falou pra mim que você não ia falar nada. E eu falei. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Será que vai explodir? Baby Yellow e o disco é amarelo. Eita. Viu? Agora, vamos lá. Tocaram aqui. Ai, que nervoso, tio. Vou colocar aqui por enquanto. Vou tirar esse disco aqui. Não, tem que trocar mesmo. Ah, é só colocar aqui. Trocar de disco. E esse aqui eu coloco aqui. Ó, um amarelo, um verde, um azul. Pega. Peguei a chave. Aê, agora vai lá, tio. Agora tem que ir onde? Onde, onde? Ai, eu não posso falar. Não, a chave. Lê, tio. A chave. Lê. Pegue a chave e destranque a porta. Que importa? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Lê, Luca. Por favor, me ajuda. Lá fora. A porta é que tá uma trancada. Isso, exatamente. Essa aqui. Ah, destranquei. Eu tô querendo fugir desse bebê. Esse bebê tá me deixando muito. Olha, tem umas cartas aqui. Não dá pra pegar. Tá trancada. Vou com o elevador de novo. Elevador. Ah. Seguir o coelhinho branco. Olha o que apareceu ali, tio. A gente tá sem luz. Estamos sem luz? Mas tá aceso aqui. É verdade, né? É estranho isso. Um pouco estranho. Trancada. Estamos sem luz. Sabe o que significa? Ah, eu acho que é pra poder conseguir enxergar. Que nós vamos abrir. Sabe o que significa? O que significa? Que a gente tá sem luz? Hã? Significa que você tem que procurar um lugar pra consertar a luz. Opa, então eu acho que eu tô indo no lugar certo. Porque aqui tem o símbolozinho de energia. Ah. Ah, restaure a energia do quadro elétrico. É aqui. Opa. Ah. Tô ficando rápido, hein? Você tá, hein? Tio, tá ficando profissional. Caixa de fuzíveis. Não tem o que fazer aqui, ó. Precisa colocar o fuzil. Ah, agora, ó. Sem energia. Não dá pra fazer nada. Aqui tem outro quadro. Aqui não dá pra pegar nada. Aqui não dá pra pegar nada. Tem uns contadores ali. Vamos ver se tem aqui. Precisa colocar o fuzil. Abri. Vou pegar aqui. Ah. Tem que pegar um e levar lá. Isso aí, ó. Nossa, eu tô batendo a cabeça aqui. Nossa, tio. Nossa. Esse aí é o azul. Fuzil é errado. Tem que colocar no rosa. Aqui, ó. Aí. Pronto. Agora falta o azul. Agora falta o azul. O azul. O azul. Vamos ver se tem aqui no Bauschal. Bauschal. Não tem nada. E aqui no Smith. Nada. Olha, tem uma peça. Pergunte ao rei ali. Eu não sei se trancar. Hum... Hum... Precisa de uma senha? Uma senha. Uma senha. Uma senha. Deixa eu ver se eu consigo ver por aqui uma senha. Que eu possa ver. Hum... Hum... Dezessete. Acaba com... Dezessete. Dezessete, então. Como é que eu não sabe? Bom, então isso você já sabe, tio. Dezessete. E aí? Opa! Tô muito rápido. Você dá, hein? Quatro, três, dezessete. Quatro, três, dezessete. Vamos lá, Lu. Você vai colocar aí já, tio? Vamos lá, lógico. Quatro, três, um, sete. Eita! É um respirador. O que eu tenho que fazer? Ir aqui? Não. Meu Deus do céu. Ai, tio, dá mais uma investigada por aí por fora. Eu quero entrar aqui no cano. Mas você não pode entrar aí, tio. Ah, eu quero. Ó, eu vou explicar pra você. Ah? Tenta colocar o fusível azul pra você testar lá. Você colocou o rosa, né? Eu coloquei o rosa. Então, ó, volta ali um pouco. Ah? Aí, ó, segue reto. Segue reto. Aí tem o azul. Ah! Você já sabia. É porque eu já joguei. Você já sabia. Que menina danadinha. Você tá muito selerepe em cima de mim. Tô selerepe. Aí, consegui. Agora eu fecho aqui. Fecho aqui porque eu gosto das coisas muito bem organizadas. Mas, peraí, tio. E agora o que eu tenho que fazer? O rosa sumiu. Não, não sumiu. Sumiu. Vem cá, bingulinho. Ah, ele... Menininho danadinho, danadinho. Danadinho. Não faz isso comigo de novo. Vou colocar você aqui. Vou pegar outro rosinha aqui, ó. Eu fui muito rápido. Ó, ó, ó. Ó. E vou fechar pra ele não pegar. Menino. 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 Menino, não pode. Bidito, bidito. Vou pegar outro. Não vai pegar o meu lá, hein. É o azulé que você tem que pegar? Fica aí. Fica aí. Fica aí. Menino. Danadinho. Coloca aqui. Aê. Eu vou fazer o seguinte. Quer ver o que eu vou fazer? Quero ver o que você vai fazer. Vou fazer o seguinte. Vou colocar ele aqui, ó. Não, não vou colocar ele aqui, ó. Mas sim, é isso que eu vou fazer, tá certo. É isso mesmo. Ah! Agora fecha. Fechei. Tranco ele? Não, não dá pra trancar ele assim mesmo. Mas não se deve colocar um migulhinho ali. Mas aquilo ali é um respiradouro. Dá pra respirar por fora. Ó, já tá aqui. Então eu vou jogar esse fusível fora. Vou pegar esse aqui. Eu já tava quase pegando o negócio ali do xadrez. Agora restaurou, hein? Aê! Agora restaurou onde eu tenho... E o nenê tá preso lá? O nenê tem que pegar ele? Não, deixa ele aí. Sumiu, Lu! Ai, meu Deus. Onde será que ele foi, tio? Eu vou voltar antes que ele pegue meus fusíveis. Ai, meu Deus do céu! Tio, vai pro elevador. Corre pro elevador. Eu vou correr pro elevador. Vai, tio. Vai, tio. Vou correr pro elevador. Vai, corre, corre, corre. Não se vá. Não se vá. Vai sim. Ele apareceu lá em cima. Vai sim. Ele apareceu aqui. Aí, vou voltar. Eu acho que é atrás. Vou correr pra trás. Não, caiu no elevador. Vai, tio. Vai, corre. Abre esse elevador. Tô indo pro elevador. Mas ele tá descendo. Agora ele tá descendo. Tio, você vai entrar nessa porta. Vai conseguir mim. Não, não. Entra lá fora. Não, ele tá vindo em cima de mim. Vai, vai dar a volta. Você tem que dar a volta, tá, tio? Tem que dar a chave. Abre. Abre. Vai, 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 vai. Eu vou, eu vou. Eu tô indo. Você consegue? Eu tô indo. Tem que achar a chave. Tem que achar a chave. Não é essa. Não é essa. É a de lua e a de triângulo. É de triângulo. Não é essa. Não é essa aqui. Vocês, cadê a lua? Cadê a lua? Triângulo é a lua. Triângulo. Ah! Ai, tio. Vai de novo, coitinha. Meu Deus do céu, Lu. Ai, gente. Meu tio levou um sonho. Vai, tio. Eu aqui. Vai, vai. Chave da lua. Chave da lua. Chave da lua. Pega essa chave. Abra aqui. Treca a porta. Fecha a porta. Não. Não, não fecha, não. Fecha do outro lado. Não, é fecha. Para pra cá. Agora. Triângulo. Triângulo, triângulo. Ali, ali, ali. Vai, vai, vai. Lua. Lua verde. Lua verde. Lua verde. Peguei a chave. Lua verde. Passei. Passei. Abri aqui. Corri. Corri. Vai, vai, vai. Vai, tio. Não para. Não para. Não para nunca. Fecha o elevador. Elevador. Tchau. Gente. Nossa, que tenso, tio. Ui, foi tenso, né? Acabou? Não. Não acabou? Não. Meu Deus do céu. Vai. Esse ficou muito tenso. Nossa, você viu? Isso é pensou que fosse igual, né, tio? Olha lá onde estamos agora. Elevador. E onde que deu? Vamos voltar para o Calmaria. Não. É isso? Tem que pegar a mamadeira para o Doninho que está ouvindo a musiquinha bonitinha lá. Aquela lá que é o banheiro. Não. Mudou o lado da casa agora? É outro apartamento, hein? Não. É outro apartamento. Tem que pegar a mamadeira. Está ali, olha. Pega a mamadeira. Vou sumir. Leve para o nenê. Olha que bonitinho o bebecinho. Leve o bebê ao fraudário. Ah, aqui está igual, hein? Mas, tio, será que está tudo calmo assim? Aqui está igual, hein? Porque você estava tentando fugir dele e agora está assim, né? Sumiu. Ó, aqui. Vamos deixar ele aqui. Ele vai sumindo. Ó, tio, o que você acha? Olha lá. O que você acha de você tentar assim, né? Não sei. Ó, pode ir lá colocar a fraldinha nele. Vai lá, vai lá. Aqui, ó. Mas, assim, o que você acha de você tentar subir as escadas, assim? Só, só tentar. Você vai querer me trolar, né? Porque eu acho que assim, tio, só vai, só tenta subir as escadas ali, né? Aqui. Para não investigar. Ó, tem um coelho branco ali, hein? Tem um coelho branco. Já começa a ficar tenso. É, tio. Mas, ó, dei uma dica. Então, você consegue. Vai. Trancada. Trancada. Chave do coração. Olha, parece o coração do Loomaker's Like. Coração. Do Loomaker's Like. Deixe um coitinho do Loomaker's Like. Deixe um coitinho do Loomaker's Like. Vamos lá. Vou pegar aqui a chave rosa. Vamos lá, né? Se o coelho branco manda, você tem que fazer, né? Chave rosa. Tem uma chave aqui? Não. Aqui é a chave de lua. Tem uma chave amarela aqui. Tem uma chave aqui. Deve estar aqui na cozinha, então. Porque o meu apartamento é bem pequenininho. Abrir o fo... Ah, não é essa. Não é essa, tio. Não é essa. Ah, não é essa. Não é essa. Não é. Sabe onde está essa chave, tio? Eu sei onde está essa chave. Dentro da mamadeira. Não. Não? Joguei a mamadeira, deixei aqui aberto. Tá ali, ó. Volta. Aí. Ali, olha. Ah, ainda bem que tem você me ajudando, Lu. Mas o bebê sumiu. Ele está no sofá. Não está? Sabe tudo, hein? É, viu, tio? Eu tenho olhos que tudo vem, ó. Vou colocar aqui, ó, na cara do... Tio, tio. Tio do céu. Peguei a chave de lua. Nossa, eu pensei que você tinha perdido a chave. Não. Só aquela vez que eu buguei aqui. Começou a ficar tenso. Trilho de trem. Por que você pegou o trenzinho na mão? Porque senão eu caio, porque eu... Ah, você tropeça no trem. Eu tropeço no trem. Ai, não. De novo esse negócio. Esse carpete com marcas de labirinto, assim. Marcas de labirinto. Eita. Opa. Eita. E, ó, são duas da manhã. São? Duas e dois. Eita. Isso me deixa nervoso. Duas e dois. Mas você não estava lá, bebê? É, é a parte de mais nada, né, tio? Mas ele estava lá, bebê? Leve o bebê para a cama. Ele é um menino cansado. Vamos para a cama. Ele tem soninho, tio. Opa, mas é só eu voltar lá. Mas está trancada aquela porta? Ah, não, Lu. De novo. E eu vou ter que ficar com esse bebê, com essa cara... Mas você não quer fugir daí, tio? Se você quiser fugir daí, você tem que fazer o que o bebê manda. Trancada, 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 trancada. Bate com a cabecinha dele, assim. Tadinho, tio. Trancada, trancada. Deve ser essa. Não. Trancada. Abrir. Eita. Trancada. Lu, só tem porta trancada aqui. Só tem porta não, mas tem algumas que estão abertas, tio. Aí, ó. Trancada. Segue toda a vida aí. Trancada, trancada. Eu vou dar uma trancada. Trancada, trancada, trancada. Pum, 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 pum. Coitada, gente. Por isso, está vendo que o menino não gosta do meu tio? Trancada. Porque o meu tio só bate a cabeça desse moleque. Tadinho, gente. Meu tio... Eu vou aqui direto. Ah, ó. Eu acho que meu tio fala trancada até... Até 2050. Do berço. Ele é um menino cansado. É que nem eu, Lu. É. É um menino cansado. Ele é um menino cansado. Menino cansado. Dorme, nenê. Dorme. 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 Opa. Opa. Pera aí. O que está acontecendo aqui? Eu acho que você tem que deixar ele dormir, né, tio? Mas está vindo uns demônios aqui, ó. Mas, tio, esse menino é meio estranho. Você sabe? Ele tem mais... Eu vou sair daqui, Lu. Eu vou sair daqui. Você vai sair assim. Onde eu vou? Onde eu vou? Eu acho que você tem que ir naquela porta ali atrás dele. Ai, tem uma porta que não dá pra ver ali, ó. Eu só acho, né? Esse aqui está meio macabro. Está meio macabro, macabro. Eita, tio, saiu no mesmo lugar lá que você veio. Mas, ó, o horário mudou. Agora são... Só as horas. Só as o quê? As duas horas. Vou abrir aqui. Olha lá. Ó, menino. Você estava lá, menino. Gente, olha. Só as duas horas. São quase seis horas. Ele é um menino cansado. Vou levar ele pra cama de novo. Ai, tio, tu pode ser mal, eu adorei isso. Gente, muito legal, tipo... São seis horas. Vamos lá. Vou levar na porta aqui. Está trancada. Ai, meu Deus. Aqui, abrir. Muito bom. Já vou sabendo aqui, ó. Já estou indo para o caminho. Já... Meu tio é profissional já, gente. Trancada. Trancada. Tio, você está jogando tão bem, assim, que parece que você joga todo dia. Todo dia eu jogo esse jogo. Todo dia? Não. Eita. Bota ele aí na caminha pra mimir um pouquinho. Vai na porta lá de novo. Mas ele vai fugir de novo. Mas, tio, é assim. Entendeu? É assim até. Vou até fechar a porta, porque eu acho que ele está dando a volta. Ah, entendi. Enquanto eu estou indo por esse corredor aqui... Ele está indo por lá. Ele está indo por lá. Entendi. Entendeu? Sou muito esperto. São que horas agora? São... Horas. Gente. Olha lá. Não. Não. Então eu não vou pegar ele dessa vez. Não? Está falando não. Olha. Pum. Vamos lá. Tio, o coelho... Eu não sei. O coelho mandou não fazer, né? Então eu não sei. O que você acha? Então eu vou deixar ele lá, Lu. Nossa, vai. Vai, tio. Vai deixar ele aí, assim? Vou colocar ele aqui. Fica aí. Agora eu já peguei ele, né? Vou levar mesmo. Por que agora? Agora você vai... Eu estou com medo que ele vá de novo por aquele corredor lá. Então você vai fazer de novo? Aí se de novo tiver escrito que o coelho mandou, você vai não fazer? Não fazer. Tá, então beleza. Ó, rapidão, hein? Tá. Rapidão. Então bora. Então bora. Rapidão. Ó, estou indo na porta correta já, ó. Tá vendo? Aí, ó, tem que ir nessa porta. Nessa porta. Estou muito compenetrado. Nem parei. Ó, lá. Não, mandou não botar. Não, colocou lá. Não botar. Vou seguir com ele direto. Então sério. Vou seguir com ele direto. Então vai, então vai. Ah, dessa vez. Que horas são, Lu? Velhoras horas. É isso aí, acertou. Velhoras horas. Ai! Agora tem uma televisão, ó. Ai, ai. São velhoras, né? São. Opa! Posso tentar uma vez? Pode. Essa partinha eu joguei, tio. Por favor, por favor, por favor. Faça isso pelo seu tio-tio. Vamos ver se eu consigo. Pelo seu tiozinho. Nossa, você está muito rápida. Opa! Opa! Não! Foge daí. Lu, eu estou virando a cabeça também. Não! 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 Não, Lu! Aí, acho que passou, hein? Não! Não! Meu Deus! Ai, meu Deus! Eu estou aqui apertando os braços, Lu! Tio, por quê? Não! É aí mesmo na porta. É aqui. Aí. Ai, não tem mais também. Eu estou abaixando a cabeça. Meu Deus, Lu, você é muito boa nisso. Vai! Vai! Ai, gente! Vai! Aí, a porta. Chegou. Baixou a cabeça? Abaixei. Eu baixei também. Eita! Olha! A cabeça do bebê! A cabeça do bebê! Olha, tio! O que eu tenho que fazer aqui? Agora você tem que continuar jogando. Vai que você consegue. Você foi muito pró nessa, hein? Oh! Mas não pega o bebê, não. Não pega o bebê? Não, acho que não, né? Não sei. Não pega o bebê. Eu não posso sentar essa vez. Mete o bebê para a cama. De novo. Eu não posso sentar. Ele é um menino muito cansado. Eu também estou muito cansado. Também está com soninho? E não acaba mais, ó. Ai, ai. Ai, ai. Nem me assustou essa. Não? Não. Ah, olha. Ele já está todo corajoso, meu tio. Está corajoso. Nem me assustou. Vou abrir aqui. Ai, ai. Opa, o que é isso? São bombas? Será que está mandando? Será que é para levar ele mesmo para a cama, tio? Mas eu não consegui pegar ele. Acho que é melhor você sair daí. Ah, é verdade, né? Então vai, só vai, tio. Só vai, você consegue. É trancado. Tudo trancado. É, tudo trancado. Eu vou passar. Ai, são vários olhos olhando para mim. Ai. O que é isso? Ai. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. O que eu tenho que fazer? Jesus. Agora eu vou pegar ele. Ai, estou ficando nervosa. Agora eu vou pegar ele. Peguei ele. Vou abrir. Não é a cama. Ah, olha, tem um olho ali, ó. Não, não, não. Tio. Vou pôr aqui o berço. Não, tio. Ai, meu Deus. Não, ai, 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 ai. Cabeça baixa, chifres vistosos, um choro queixoso agudo e alto. Marchando cegamente pelo não sei o que, não sei o que lá. Eu vou me levantar porque eu vou escorregando, Lu. Ai, eu vou escorregando. Eu vou escorregando. Tio, o que eu tenho que fazer aqui? Vou abrir aqui de novo. Vou pegar o bebezinho. Não pegou. Tá vendo? Vamos de novo. Vamos de novo. Mais uma vez de novo. Ai, ai, ai. Ó, vou chegar lá no fim. Você está desmaiando aí? Eu estou, tio. Nossa. Nossa, eu estou muito nervosa. 0,16. Eu gosto de saber. Ai. Agora me assustou, ganado. Opa, o que está escrito aqui? Hora de dormir. É tipo, não perturbe. Ah, deve ser, deve ser. Né? Não perturbe. Ai, gente. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Os olhos. Essas coisas eu estou ficando com medo, tio. Será que é um labirinto? Será? Mas eu acho que não pode ir para aí, hein? Estou achando que não pode, tio. Trencada, trancada. Vai para outro lugar. Tipo, talvez... Isso. Tenta em outro lugar que não esteja aquele bicho. Não vai. Não vai, ó. É só lá, ó. Aqui, ó. Se eu entrar aqui, eu saio aqui. Nossa! Vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá. Mas será que é lá mesmo, então? Eu estou nervoso. Eu vou pegar essa carta para bater na cara dele. Vamos lá. Vamos pegar. Não vai dar o assunto agora. Agora eu vou levar o assunto com você. Não vai dar o assunto agora, viu? Não. Pega ele e leva para a cama. Atrás de você tem alguma coisa? Tem mais coisas. Vamos verificar aqui? Vamos. Mas eu acho que não é nada, tio. Eu acho que é de onde você veio. Ah, ó. Tem os olhos ali. É, porque eu acho que você tem que levar ele para a cama agora. Então. Vamos lá. Daí mesmo. Para a cama. Mas eu vou colocar ele lá e ele vai ficar de novo com essa cara. Lu! Eu vou colocar ele aqui no berço. Tá bom, então. E vai para trás. Tomara que... Olha lá, de novo, Lu! De novo, gente? O que é isso? Sou muito noob. Não, tio. Eu acho que não é você que é noob, não. Muito, 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 muito noob. Eu não sei o que fazer. Eu também não sei. Não? Vamos pedir ajuda para os migulhinhos. Ah! Vamos pedir ajuda para eles. Eu acho que é. Eu acho que é. Migulhinhos! Coloquem aqui nos comentários o que a gente tem que fazer agora, gente. O que a gente tem que fazer? Porque eu também agora estou ansioso para saber como é que vai passar. Eu estou perdida. Como é que passa, como é que passa e não passa. Exatamente. E são que horas ali? Zero horas. São horas. Zero horas. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixem muitos Loomaker's Like. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar no Loomaker's Like. Loomaker's Like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Ativar o sininho. E deixar também nos comentários como é que a gente passa nessa fase aqui. Porque eu sou muito noob. Estou querendo saber, tio. Estou querendo terminar. Não terminei no meu canal porque eu também não sabia o que fazer. Não terminamos no seu. Então, dá uma olhada no canal da Luluca também. E é isso aí. Pessoal, até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau! Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto